Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pessoal eu vim dar continuidade naqueles trilhos que eu fiz a base. Eu mostrei pra vocês aí em um vlog que eu tinha feito aqui as bases porque o meu trilho Mega Rosa tinha sido vendido e eu ainda tinha uma encomenda de um trilho desse e aí eu resolvi fazer uma produção e fazer vários trilhos de uma vez só e lá no vlog eu mostrei um pouquinho pra vocês de como foi fazer as bases do trilho e aí pessoal eu fiz mais bases ainda do que eu mostrei aquele dia pra vocês e aqui eu já coloquei uma estendida pra vocês verem que linda que fica o centro dessa base e é muito muito econômico pessoal eu fiz essa base aqui com 210 gramas foi 60 carreiras aqui para ela chegar desse tamanho e ficou lindo demais e essa base aqui de uma ponta aqui até a outra tá medindo 90 centímetros por 25 de largura é passa um pouquinho pouquinho de 25 mas eu vou arredondar aí para 25 porque quando puxa ela assim para ela ficar comprida ela fica mais estreita e quando estica assim ela fica mais larguinha mas depois pessoal que passar o bico aqui e aqui porque eu faço um bico bem largão assim aí ela vai chegar um tamanho bom de trilho tá bom e aqui aqui pessoal eu vim mostrar para vocês aqui como que foi que eu fiz o início aqui dessa base para vocês fazerem na casa de vocês não tem segredo não tem nada super prático de fazer e aqui pessoal eu fiz o seguinte eu iniciei fazendo algumas correntinhas eu não contei as correntinhas eu simplesmente fiz aí mais ou menos 30 centímetros na régua de correntinhas e aqui na beiradinha pessoal para começar a fazer fazer os pontos altos eu pulei quatro correntinhas e daí na quinta eu fui fazendo ponto alto e aí eu totalizei aqui oito pontos altos fiz duas correntinhas pulei duas de base fiz dois pontos altos aqui na próxima correntinha juntos fiz uma correntinha pulei um de base e fiz aqui mais dois pontos altos nessa correntinha pulei duas correntinhas fiz duas correntinhas aqui em cima fiz mais seis pontos altos e aí aqui pessoal eu comecei a repetir essa parte aqui ó aqui na frente eu fiz mais duas correntinhas pulei dois de base fiz dois pontos altos aqui ó no próximo fiz uma correntinha pulei uma aqui embaixo fiz mais dois pontos altos aqui dentro da mesma correntinha fiz duas correntinhas aqui em cima pulei duas e fiz três oito tá pessoal então se você já faz crochê só de eu falar eu os nomes aqui desses pontos vocês já conseguem fazer e aqui na próxima carreira eu trabalho ponto sobre ponto são oito pontos altos duas correntinhas faz o vizinho com apenas uma correntinha aqui no meio tá e dois pontos altos aqui é ponto sobre ponto são seis pontos altos mas o vizinho aqui repete tudinho pessoal e eu venho repetindo aqui por 60 carreiras dessa daqui esse trilho aqui o final dele vai ser mais ou menos um metro e vinte eu não tenho certeza ainda talvez ele fique um pouquinho maior mas eu acho que vai ser um metro e vinte tá então se você for experiente no crochê você já consegue fazer essa base aqui ó bem simplesinha então se você você já souber fazer correntinha em ponto alto você já consegue fazer essa base aqui ó que é só repetição bem simplesinha de fazer e aí pessoal as correntinhas que sobra no final aqui ó porque eu não falei quantidade né é sempre o que sobra no final eu corto a pontinha e arremato então aí eu não preciso ficar contando toda vez e eu vou mostrar aqui para vocês quantas bases eu fiz aqui ao total e aqui eu tenho uma no cru prontinha e eu tenho mais duas aqui finalizadas no cru também olha só então aqui eu já tenho três no cru e mais duas aqui no marrom então aqui pessoal ao total eu vou ter cinco trilhos mega rosa eu tô super ansiosa para fazer e apenas dois desse daqui pessoal vai ser repetido que vai ser na cor vermelho então dois esses daqui vão ser iguais o resto vai ser tudo de outra cor e eu tenho certeza que vocês vão amar e eu vou mostrar para vocês pessoal esse blog aqui bem certinho tudo como eu tô fazendo porque esse filho é um sucesso é vendável então se você quiser investir em um trilho de mesa lindo aí aqui que as suas clientes vão ficar apaixonadas eu tenho certeza que esse daqui é a melhor opção porque toda pessoa que eu mostrava o trilho laranja que eu vendi todas as pessoas amavam e muitas delas me perguntava se não tinha no vermelho então o vermelho na mega rosa é bem forte a venda dele e eu não quero ficar de fora quero tá vendendo também e eu já vendi um vermelho e agora eu vou produzir ele e vou mostrar tudo para vocês como que é aqui o passo a passo como que eu vou fazer e eu vou deixando para vocês as vídeo aulas aqui abaixo na descrição para vocês fazerem também a vídeo aula dessa base aqui não tem mas você pode fazer qualquer base você pode fazer uma teste só de ponto alto você pode fazer do jeito que você quiser você depois vai acrescentar um bico de cada lado e nas outras pontas colocar as flores que são as mega rosa então ele não é difícil de fazer ele é fácil a única coisa que é um pouquinho difícil é a mega rosa só que eu já peguei prática em fazer então é só a sua primeira que você vai sofrer um pouco depois você vai pegar o jeito e eu vou subir aqui com a minha câmera porque eu vou mostrar para vocês as cores que eu vou utilizar para dar continuidade aqui nos meus trilhos e por baixo da mega rosa pessoal tem um círculo que é feito todo de ponto alto para você ter uma base para iniciar as pétalas então eu escolhi essas cores aqui para dar início nessa base redondinha que fica debaixo da mega rosa depois quando eu vou fazer vocês vão entender tudo certinho aqui como que fica né então eu peguei este cru aqui peguei também aqui pessoal esse daqui é um salmão ele é um salmão bem diferente ele é um salmão neon eu tenho esse tanto aqui que eu tinha iniciado um tapete mas eu não gostei da combinação e aí eu desmanchei mas eu tenho o restante do cone fechadinho ele tava praticamente fechado eu só tinha iniciado esse tapete mas aí eu desisti e desmanchei ele é um tom de salmão muito lindo não dá para vocês verem qual é a cor certa aqui porque eu tô filmando e a iluminação aqui do meu quarto é um pouquinho ruim então ele fica escuro aqui para mim mostrar na tela para vocês e a outra cor que eu vou escolher pessoal é no azul esse azul aqui vou pegar até de perto aqui para mostrar para vocês esse daqui é uma sobra da fábrica de sete reais então eu vou utilizar este azul aqui se não der eu tenho o cone fechado dessa mesma cor cor mas eu acredito que pode ser que dê esse tanto aqui de fio e ainda pessoal vou pegar outros tons de azul então vocês vão ver como que vai ficar vai ficar muito lindo e aqui por último eu vou utilizar esse vermelho para fazer a base redonda do trilho vermelho então são essas as cores que eu vou utilizar para fazer a base da mega rosa eu vou dar início aqui vou fazer e vou mostrar para vocês aqui como o que é que ela fica fiz aqui as minhas duas bases da mega rosa olha só fica assim pessoal você trabalha ela pegando apenas a laçada de trás para ficar essas argolinhas aqui na frente e você conseguir ter os pontinhos ali para você conseguir trabalhar as folhas da mega rosa e aqui pessoal eu passei seis carreiras depois eu fiz ponto baixo aqui ó para ele não ficar abrindo aqui os pontos e cada base dessa daqui eu pesei e deu em torno aí de 30 gramas então dá 60 gramas as duas bases juntas e é muito importante que você faça as duas bases de uma vez porque talvez seu ponto pode mudar e aí a sua flor vai ficar diferente o tamanho de uma para outra então pessoal tá aqui e aí eu pesei esse vermelho aqui porque eu achei que talvez não ia dar para fazer as quatro bases porque eu tenho que fazer quatro bases dessa daqui eu vou fazer dois trilhos e cada trilho vai duas né então eu preciso fazer quatro bases e aqui eu pesei e deu 150 gramas então se eu gasto 60 gramas para fazer duas bases eu sei que para mim fazer dois trilhos aqui eu vou precisar de 120 gramas mais ou menos e como aqui tem 150 vou conseguir fazer aqui com essa sobrinha e eu acredito que ainda vá sobrar um pouquinho aqui de material desse vermelho e aí eu já vou colocar junto com as minhas sobras então olha só pessoal vou fazendo aqui nas outras cores porque a minha dúvida mesmo era apenas no vermelho aqui que eu não sabia se ia dar tá mas agora que eu sei que vai dar eu vou continuar aqui a crochetar e depois que eu terminar todas as bases aqui essa daqui central eu volto aqui e mostro para vocês como que ficou e aí eu vou falar para vocês qual vai ser o próximo passo dos trilhos Mega Rosa finalizei e vim mostrar para vocês as bases aqui da minha Mega Rosa que eu vou construir em cima dessa base aqui ó mas antes pessoal eu quero mostrar aqui como que ficou aqui as minhas linhas e a vermelha como vocês estão vendo aquela sobrinha de vermelho deu para fazer quatro bases dessa daqui né vai duas para cada trilho e aí me sobrou apenas isso daqui bem pouquinho mesmo e eu vou estar guardando junto com a minha sobra das sobras é bem pouquinho mesmo então eu vou estar guardando para mim tá utilizando em outros trabalhos então eu já vou pegar aqui o meu vidro olha só pessoal aqui eu já tenho uma sobrinha de vermelho vou guardar mais essa daqui junto aqui nas minhas sobras vou tampar agora aqui e aí pessoal tô guardando tudo aqui eu mostrei esse vidro aqui ó no outro vídeo que eu gravei para vocês eu mostrei aqui que eu tô guardando as minhas sobrinhas porque eu já tenho um projeto para fazer com essas sobras e quando eu fizer eu vou gravar tudo aqui e vou mostrar para vocês como que vai ser esses vermelhos aqui pessoal eles parecem ser do mesmo tom mas é diferente são lotes diferentes então cada cor que tem aqui ó é uma sobrinha aqui e é diferente mas não não tem problema porque o que eu quero fazer vai dar para utilizar de qualquer forma mas agora vou tirar aqui as minhas sobrinhas do lado porque talvez vai ter mais sobras e aqui pessoal eu quero mostrar os círculos aqui para vocês olha só fiz nessa cor aqui ficou lindo lindo nesse azul aqui pessoal esse azul é um pouco mais claro do que tá aparecendo aí para vocês acho que depois na hora que eu for fotografar o outro trilho acho que vai aparecer e olha só aqui ó o vermelho deu para fazer os quatro olha só aqui os quatro lindíssimo todos eles pessoal fiz de uma vez só para não alterar nos pontos e olha só aqui ó assim ficou o resultado aqui e agora pessoal eu vou dar início aqui a fazer as minhas rosinhas aqui por cima e o meio aqui pessoal essa parte aqui do meio em alguns deles eu vou fazer diferente eu vou usar duas cores e outro eu vou usar uma cor só que nem esse daqui que é o salmão neon ele é uma cor bem forte neon eu vou utilizar essa sobra aqui para fazer a rosa aqui as pétalas eu peço desculpa para vocês pessoal se você estiver ouvindo algum barulho de passarinho é que as minhas calopsitas elas ficam me chamando quando ela escuta a minha voz aí elas ficam me chamando tá mas eu vou fazer aqui ó a o restante da flor dessa cor aqui não sei se vai ficar legal mas talvez pessoal eu mude um pouco eu uso um salmão claro eu até separei aqui o salmão para mostrar para vocês é um salmão que eu abri para fazer a outra produção e aí sobrou esse tanto aqui então talvez eu use ele para iniciar aqui o meio da flor e depois eu faço nessa cor para ter um contraste assim né então eu acho que eu vou fazer isso vou fazer um teste e eu quero aproveitar e mostrar para vocês também as pérolas que eu separei para colocar no miolinho da minha flor eu gosto de colocar essas pérolas aqui e essas pérolas era da época que eu bordava chinelo então aí acaba sobrando né e aqui eu tenho pérolas na cor marronzinha e na cor branca então os trilhos que for marrom vou colocar a pérola marrom e os trilhos que for a base lá branca vou colocar as pérolas branca bem aqui no miolinho da rosa vai ficar muito lindo e eu já vou colocar pessoal porque depois que eu faço aqui a a primeira e a segunda carreira de pétala eu já coloco ali a pérola porque senão depois que tiver pronto é muito ruim de colocar porque é uma flor grande é uma flor pesada e ainda tem as folhas e tudo mais então eu não gosto eu já gosto já de fazer o miolinho aqui e já costurar a pérola porque daí fica muito mais prático e aqui então pessoal vou mostrar para vocês como que eu vou dar continuidade aqui talvez eu use então essas duas cores ou só essa daqui aí eu vou mostrando para vocês e aqui pessoal no azul eu vou utilizar esse azulzinho aqui da barroca que eu tinha aqui em casa vou fazer algumas carreiras não vai ser ela toda vai ser só algumas carreiras de pétala eu não sei se eu faço uma duas ou três tá mas depois eu vou vir mostrando para vocês como que vai ficar e aqui no vermelho pessoal eu vou utilizar esse vermelho com brilho dourado vou tentar aqui aproximar olha só que lindo que é aí eu vou fazer aqui algumas pétalas também não sei a quantidade e este aqui pessoal é o último que vai ser no tom lá de cru eu vou utilizar esse fio aqui da barroca que eu tenho aberto não sei se eu vou fazer a flor toda ou se eu vou fazer um pouco só mas daí eu vou vir mostrando para vocês aqui como que eu vou fazer então pessoal o próximo passo é esse agora eu já vou iniciar a fazer aqui a flor e vou colocar também as pérolas e assim que eu fizer um pouco eu trago aqui mostrando para vocês como que tá ficando e depois o próximo passo da próxima cor que eu vou usar porque eu acho que aqui praticamente todas as flores aqui eu vou usar dois tons na flor então vamos ver aqui o que que vai dar essa produção eu vou crochetar mais um pouquinho e já eu volto aqui com vocês e eu já finalizei aqui algumas camadas e eu vim mostrar para vocês olha só aqui como que ficou linda vou pegar essa azul aqui para mostrar para vocês olha só a perfeição que ficou com essa pérola marronzinha o azul que eu tô mostrando aqui para vocês é um pouquinho mais claro do que tá na imagem ele é um azul parece um azul bebê bem clarinho vou mostrar agora para vocês essa marronzinha aqui ó olha só que coisa mais linda essa marrom tô encantada e aqui pessoal ao lado é a da salmão eu não sabia se eu ia fazer com miolinho claro e aí eu resolvi fazer vou tentar aqui arrumar olha só que coisa linda que ficou essa daqui já tem a pérola branca olha só que linda e aqui depois eu fiz mais quatro vermelho vou pegar uma aqui para mostrar para vocês esse vermelho aqui com o brilho dourado olha só que coisa mais linda que ficou então pessoal ficou assim ó ainda falta terminar as rosas falta bastante coisa aqui atrás pessoal tava vendo que falta aqui de duas a três camadas de pétala eu não sei se vou fazer com mais duas ou com mais três ó porque aqui atrás tem aqui os lugarzinhos de pegar tá então por enquanto aqui as minhas mega rosas estão assim e aqui pessoal eu quero mostrar uma coisa para vocês eu vou deixar a vídeo aula aí na descrição dessa rosa que eu faço mas eu faço uma modificação aqui que aprender os dois lados aqui ó da folha vou tentar mostrar para vocês eu prendo aqui atrás ó aqui pessoal a gente começa fazendo o que a gente faz aqui as carreiras de ponto alto depois volta e aí quando eu volto eu pulo três argolinhas dessa e na terceira eu faço um ponto baixo depois eu venho fazendo aqui os pontos baixos aqui em cima e aí pessoal eu vou fazer um ponto baixo aqui tá bom e aí eu inicio a flor a única diferença é que eu prendo todas as flores dos dois lados porque aí ela não fica escapando ou saindo do lugar e eu precisando arrumar então ela sempre fica assim inteiro ó e é bem facinho de fazer lá na videoaula a moça explica muito bem como que faz a mega rosa mas se você quiser fazer igual a minha eu vi que tem algumas pessoas que gravaram a videoaula prendendo também a folha mas você pode pesquisar aí no seu youtube a videoaula da mega rosa com a pétala presa que vai aparecer aí eu vi várias videoaulas para vocês olha ficou a coisa mais linda estou encantada aqui por enquanto pessoal a minha preferida é azul depois aqui a vermelha olha só vermelha que linda que ficou depois essa daqui ó então de marrom e depois essa daqui eu amei vamos ver se depois de terminado qual vai ser a minha preferida e aqui pessoal aqui em cima eu já separei aqui as cores que eu quero dar continuação aqui nessas mega rosa azul aqui eu tinha usado azul mesclado agora eu vou usar o azul simples né é o azul liso normal aquele que eu uso para fazer tapete vou fazer aqui mais algumas camadas e terminar essas mega rosas aqui aqui pessoal eu queria achar alguma coisa que tivesse algum fio é com brilho dourado para colocar aqui mas eu não tinha nenhum no cru eu tinha naquele que é bem branco sabe e aí eu acho que ia ficar muito estranho aqui nessa mega rosa então resolvi utilizar aquele cru mesmo normal e eu queria falar para vocês pessoal que um cru desse daqui fechado de 700 metros número 6 dá para você fazer três bases de trilho tá dá para você três bases com apenas um cone aqui eu fiz duas bases com esse cone aqui duas bases e meia e olha só que o tanto que sobrou ainda sobra por um bico tá e aí eu ainda vou utilizar ele aqui então com um desse aqui você consegue fazer três trilhos tá bom e aí você escolhe uma outra outra cor para dar contraste nesse cru aqui e aí já dá certo tá e aqui eu vou continuar então no cru esse daqui vou continuar aqui no salmão e aí pessoal se eu não gostar aqui dessas pétalas nessa cor aqui depois eu desmancho e eu consigo fazer de novo aqui todas elas em uma cor porque eu fiquei muito em dúvida né eu queria ter um mescladinho que combinasse aqui mas eu não tinha mas vamos ver aí qual que vai ser o resultado final que aí qualquer coisa eu desmancho isso aqui e faço tudo nessa cor aqui mesmo e aqui essas mega rosa maravilhosa aqui então de vermelho eu vou continuar aqui com esse vermelho vou mostrar aqui mais de perto para vocês esse vermelho aqui é uma sobra que eu tinha no cone e aí eu tirei do cone coloquei aqui para mim saber o peso que tinha e aqui tem umas 300 gramas eu acho que vai dar para fazer todas essas mega rosa aqui o restante que falta eu acho que ainda vai sobrar um pouco de linha mas então pessoal são essas cores aqui que eu vou continuar fazendo as minhas mega rosas e agora eu vou finalizar todas elas e vou mostrar para vocês esse tanto aqui que eu fiz tudo aqui que eu tô mostrando para vocês eu fiz em um dia e as bases dos trilhos eu fiz em dois dias então aqui eu tenho três dias trabalhados e a minha produção está assim mas foi três dias bem trabalhados agora pessoal eu vou começar o quarto dia dessa produção de cinco trilhos mas então pessoal vou crochetar aqui e já eu volto aqui aqui com vocês com o resultado final dessas flores lindas e olha só consegui finalizar todas as minhas flores e eu vou mostrar bem de pertinho para vocês eu trouxe elas para filmar para vocês aqui na área de casa mas como sol tá muito forte tá mudando um pouquinho a cor que é realmente é uma pena pessoal porque tá lindo demais as cores mas depois quando eu terminar os trilhos eu vou tirar fotos para vocês para vocês saberem aí a cor certa olha só essa azul que maravilhosa e azul pessoal tem sido a minha preferida eu amei demais esse tom de azul a vermelha também ficou maravilhosa ficou bem grandona ficou lindo lindo essas pétalas aqui ficou aparecendo a pérola que eu queria e eu vou mostrar aqui atrás pessoal olha só como é que ela fica e aqui eu deixei uma camada sem fazer eu fiz cinco camadas de pétalas e eu deixei aqui uma sem fazer porque eu achei que já tava num tamanho legal e aí pessoal falta colocar aqui as folhas depois eu vejo se vai precisar mais ou não mas por enquanto tá lindo vou mostrar aqui para vocês essa daqui no tom de cru com marronzinho ela ficou perfeita eu achei que não ia ficar tão bonita né devido a essa cor mais simples mais neutra mas ficou maravilhosa tenho certeza que alguma cliente vai gostar e aqui essas vermelhas aqui pessoal que são encanto essa daqui é aquela salmão neon olha só como é que ela ficou linda aqui pessoal não tá pegando a cor certa tá mudando essa cor mas é uma cor muito muito linda e aqui no centro dela eu deixei aquele salmão vou esperar mais um pouquinho para ver se eu vou gostar e aí se eu não gostar eu mudo tá mas a minha produção já está assim graças a deus eu finalizei todas as minhas rosas e aqui pessoal eu venho filmar para vocês no quinto dia eu finalizei elas no meu quinto dia trabalhado então eu tô achando bem rápido aqui essa produção porque são cinco trilhos e vocês sabem né que esse trilho aqui demora para fazer fazer então aqui eu tô conseguindo produzir bem rápido então eu vim mostrar para vocês aqui a finalização das rosas mas como esse vídeo aqui já está comprido demais eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês por aqui mas no próximo vídeo eu vou dar continuidade aqui nesses trilhos porque eu quero terminar logo que eu tô super ansiosa mas então pessoal eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado dessa linda produção que tenha motivado vocês aí na casa de vocês a produzir por produção que é muito mais rápido mas então pessoal eu espero vocês no meu próximo vídeo então tchau